Ataque em Chocountry em Las Vegas, diz presságios de Juscelino Luz. Águas de Lindóia, 30 de setembro de 2017. Dezenas de pessoas inocentes podem morrer e mais de 500 podem ficar feridas após um homem atirar do 32 andar do Mandalay Bay, um famoso cassino e resort de Las Vegas, Estados Unidos, contra uma multidão e um festival de música no dia 01 de outubro de 2017, diz carta de Juscelino Luz. A ação pode ser considerada maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos desde 2001. O massacre será reivindicado pelo Estado Islâmico. O atirador, identificado como Stephen Paddock, nada tem a ver com o Estado Islâmico, embora, ter jurado lealdade ao grupo há alguns meses, não será encontrada nenhuma evidência de conexão de Paddock com grupos terroristas internacionais. Os presságios, indicam de que o suspeito poderá cometer suicídio antes da chegada das forças de segurança. Com ele, serão encontradas em torno de 10 armas. Stephen Paddock, será segundo predições, o suspeito de ter atirado contra a multidão em Las Vegas. Paddock teria começado a atirar por volta das 22, horário local, uma desta segunda, no horário de Brasília, na direção do Route 91 Arvest Festival, um festival de música que entra ao ar livre. Mais de 20 mil pessoas estarão no local. O número de vítimas ainda pode aumentar, segundo visões premonitórias ainda.